Oi gente, muito bom dia! Estamos de volta e por um excelente motivo. É aquele negócio, né? O bom filho a casa torna sempre. E a gente entra nas comemorações dos 3 anos da Irmãos, EPIs e Ferramentas e muito mais. Aliás, eu devo dizer pra você que já tem promoção rolando, por isso que eu tô aqui com a Joyce. Tava com saudade da minha grande amiga pra dizer pra você o seguinte. Aqui na loja que fica na Avenida Netinho Prado, em Jaú, você pode comprar pelo WhatsApp, você pode comprar pela internet. Eles entregam em qualquer lugar de Jaú, da região, do Estado, do Brasil, não tem problema. Precisou? Irmãos, EPIs e Ferramentas resolve tudo pra você. Joyce, o Lucas vai começar a passear pela loja. Bom dia pra você. Eu tô vendo que as ferramentas, que foi as máquinas, vamos dizer assim, né? Foi a primeira coisa que vocês colocaram na promoção, já tem coisa acabando. Ou seja, quem quer comprar o melhor pelo menor preço precisa correr, porque preço promocional acabou, acabou. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então tá bom. É isso mesmo, estamos com promoção na parte das ferramentas elétricas, né? E tá acabando, tá acabando. Estamos com a Uesco na promoção, estamos com a Enrio na promoção. Então eu chamo vocês pra vir, vem pra cá, vem conhecer, se você não conhece nossa loja, vem conhecer e vem atrás da sua ferramenta elétrica que tá aqui e tá na promoção. E sabe o que é legal? Caso não tenha na hora o produto que você precisa, eles correm atrás. Eles não, as meninas aqui correm atrás pra que você não fique sem. É um timaço preparado pra te atender desde o pequeno parafuso até essa máquina enorme aqui, esse negócio. O que que faz esse negócio aqui, Joyce? É uma cortadora de grama, né? Que chique, da Black & Decker. Bom, dispensa apresentações. Tem também aquela pra quem quer se arriscar no final de semana só pra diminuir o gramado em casa? Tem também, tem sim. Agora eu quero perguntar pra você, é aquela dona de casa que tá precisando do Super Bonderou, da cola super potente, a cola plástica, a cola adesiva, a cola madeira, tem? Tem, é só correr pra cá que sempre aqui tem tudo que você precisa. E chave de fenda, alicate, aquela caixa de ferramenta já pronta. Eu sei que tem mangueira também, tem negócio pra colocar em furadeira, tem também. Tem também, gente, tem sim. Viu? O Lucas tá passeando e mostrando tudo pra você de cá. Ó, tem mangueira pro jardim, pra suede, esse calor que tá, uma mangueira bem comprida que vai em todo lugar da sua casa ajuda. E tem aqui também. Tem também, gente, tem tudo isso aqui na Irmãos E.P.I.S. e V.R.A.M.S. Então eu convido vocês, vem pra cá, pra vocês conhecerem e ver tudo que a gente tem aqui na loja. Uma loja, nós fizemos uma reestruturação da nossa loja, tá? Tudo pra vocês, tá bom? Ó, eu vou falar, vou deixar a Joyce aqui, agora eu vou falar sério. Você de casa já volta aí, Joyce, fique tranquila. É que às vezes a gente acha que no dia a dia tem coisas que não vão nos fazer falta, como por exemplo, uma chave de fenda, uma chave Philips. Quantas vezes você já não precisou usar a faca de cozinha pra apertar o parafuso e estragou o produto? Passe por aqui, eu garanto pra você, na Irmãos E.P.I.S. e ferramentas, e como eu sempre disse muito mais, tem do A a Z. Você encontra, desde como eu disse, a fita zebrada, a luva pra cozinha, até os equipamentos profissionais pra você que trabalha com solda, até os equipamentos profissionais pra você que trabalha com tornearia mecânica. Você que é pedreiro, tem tudo pra você aqui. Aqui é pra carro. Ah, o Lucas gostou. Esse kit aqui é o que ele vai... Esse você vai levar? Esse kit aqui é o completo pra quem gosta de lavar carro. Desse lado aqui, tem tudo pra você que é profissional da construção civil, faz bico ou trabalha duro de segunda a sábado. Aqui você encontra os melhores produtos, não tenha dúvida disso. E o bom de tudo é que tá tudo na promoção. É preço promocional pra você. Eu falei da mangueira, né, por causa do calor. Aliás, uma coisa que é muito boa e você encontra na Irmãos E.P.I. E é mais barato que farmácia, é mais barato que supermercado, é mais barato que casa de cosméticos. É isso aqui. São os protetores solares que tem de diversos fatores, né? Tem de 60, aí nós temos também o de 60 com repelente, temos o de 30 também com repelente, tá? Temos de 1 litro também, tá? Viu? Eu nunca tinha ouvido falar de protetor solar com repelente. Sim, tem protetor solar com repelente. Nós temos o de 60 e o de 30 aqui na loja. Viu? E além de tudo, esse aqui que tá na minha mão, por exemplo, ele tem vitamina E, hipoalergênico, muito resistente à água, tem ativo marinho, toque seco e sem óleo. Você quer melhor que isso? Só se você tiver Lelé da Cu, que quiser gastar horrores nas farmácias, perfumarias, supermercados e afins por aí. Vem correndo pro irmão, viu? Até, você tá vendo? Só até pra ir no rancho do amigo, na chácara da sogra ou na piscina da vizinha, você precisa passar no irmão ZPI. Porque nem que seja pra levar o protetor solar pra cuidar da sua pele, você precisa passar por aqui. Porque aqui tem, aqui são os melhores, aqui são os mais baratos e as condições de pagamento que são sensacionais, né, Jô? É isso aí. Nossa condição de pagamento é super legal. Vem pra cá, a gente vai fazer de acordo com o que você precisa. Nós estamos aqui pra isso. Sem contar, o Luca já deve ter mostrado, é que eu virei agora pra ver a Joyce, eu lembrei. Olha lá, olha lá os sapatos lindos, maravilhosos, que são profissionais, mas também dá pra sair. Inclusive, deixa eu ver, olha lá a botinha da minha mãe, que ela continua usando, continua à venda, novo modelo, é claro. Tem bota com bico de ferro, com bico normal, tem bota pra lavar quintal, bota pra tudo, tem calçado pra tudo também. Por isso que eu não canso de dizer, ou melhor, disse isso por muito tempo e volto a dizer agora aqui publicamente pra você. Precisando ou não, tá passando pela Avenida do Lago do Silvério? Tá passando aqui pela Netinho Prado? Chegando ou saindo de Jaú? Passe pela Irmãos EPIs e Ferramentas e muito mais. É aqui que você vai encontrar o melhor atendimento, é aqui que você vai encontrar as melhores condições de pagamento, e é aqui que você vai encontrar o que você precisa. Inclusive, protetor solar com repelente, essa é novidade, hein? Vem pra Irmãos EPI, vem, aliás, já comece a comemorar os três anos aproveitando as promoções. Eu, a Joyce e as meninas estamos esperando você aqui na Avenida Netinho Prado em Jaú. Vem pra cá, não é isso, Joyce? Isso mesmo, vem pra cá. Estamos aguardando você pra você tomar um café aqui com nós também, viu? Exatamente, o café mais gostoso da cidade, eu já quero um protetor com repelente, viu? Viu, tô esperando você aqui, corre antes que acabe. Os preços da promoção são válidos só para os produtos da promoção. Cabou, acabou, hein? E esses preços também duram até o aniversário da loja e a gente vai falando sobre isso. Vem comemorar os três anos da Irmãos EPIs e Ferramentas aqui em Jaú. O melhor preço, com a melhor qualidade, em tudo que você precisa, está aqui. Tchau. 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 Tchau.